Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e eu tô aqui com o Hulk e hoje eu trouxe o Hulk aqui no Roblox porque ele vai participar do meu mundo. Todo mundo sabe que eu sou maluca pelo Ladybug, eu amo Ladybug e o Hulk não sabe nada sobre Ladybug, né Hulk? Exatamente, eu não sei de nada sobre a Ladybug. Então, hoje eu tô aqui no mundo da Ladybug, no Miraculous Ladybug Roleplay pra gente aprender tudo, colocar as roupas, visitar os lugares, tudo do nosso desenho preferido. Então, se você tá vendo esse vídeo, gosta de Ladybug ou gosta do canal, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e comenta uma coisa muito legal aí embaixo pra eu dar um coração no seu comentário. Agora, Hulk, vamos lá que eu vou te levar pra conhecer. Vamos lá, vamos lá. Então, Hulk, como você pode ver, aqui é o mapa da Ladybug e tem várias coisas nesse mapa e a primeira coisa que a gente vai ver são esses bonecos bonitinhos da Ladybug. Hum, e esse daqui são eles bebês e esse daqui são o que, os maus? Ah, não, acho que esses daí são os criadores do mapa porque não são personagens. Ah, entendi. Hulk, eu queria te explicar que existe uma coisa na Ladybug, essa daqui é a Marinette e ela se transforma em Ladybug e a identidade deles não é revelada, eles são super-heróis secretos. Caramba, que legal. Então, tipo, ela pode ser qualquer um? Sim, ela pode ser as duas. Na vida normal dela, ela é a Marinette e na transformada é a Ladybug. E acontece a mesma coisa com o Cat Noir. Ele é o Cat Noir herói e o Andrew normal. Ah, que legal. Acho que agora eu entendi. E o que a gente pode fazer pra virar eles? A gente pode se transformar neles nos morphs. Aqui é o morph de menino que a gente pode mostrar. Aqui, ó, tem a identidade normal, a transformada e tem os vilões e os outros personagens. A gente pode se transformar no que quiser. E eu? Você quem? Quem é que você me recomenda? Você, né? Porque eu vou na parte de menina. Você pode ser quem você quiser, mas eu acho que fica legal se você virar o Cat Noir, né? Ah, então eu vou virar mesmo. Agora você pode colocar o cabelo, a orelha e a máscara. Eu vou esperar. Deixa eu ver. Aí! Ah, que legal. Coloca o cabelo loiro também. Vamos ver como fica. É, vamos ver como fica. Calma. Ah, tá aqui. Já sou eu mesmo. Que legal. Ah, é o Hulk no ar. Tá, vou botar o cabelo loiro. Ah, agora... Ih. Olha, que lindo. Eu adorei. Agora tá na hora da minha transformação. E eu, você quem? A Ladybug. Vou colocar a cabeça. O corpo. Calma aí. Como eu tenho que fazer pra eu ficar com o corpo todo? Eu acho que você tem uma blusa mágico, mas pelo menos você já tá aparecendo. Ah, sim. Eu tô um pouco de Ladybug, né? Então eu vou colocar a máscara. Peraí, eu acho que tem como dar reset, não tem? Ah, no cabelo. Tem, Hulk. Ó, e aí eu posso dar reset na roupa? Ah, eu acho que não. Então eu vou ficar assim. Meio papilha e meio Ladybug. Metade, metade. Metade, metade. Então deixa eu mostrar pra galerinha. Ah, eu tô de Ladybug sim. Eu só tô com uma blusa de frio por cima. Deixa eu colocar a mascarazinha dela aqui. Sim, a mascarazinha dela. Pronto. Agora eu vou mostrar pra galerinha de novo, gente, vocês gostarem. Não foi a mascarazinha? Eu vou subir a segunda dela. Pronto. Vamos ver se foi. Aí. Foi. Agora eu tô uma super Ladybug. A gente tá super Ladybug e super cat no ar. E a galerinha, se a galerinha gostou, tem que comentar aí. Então, gente. Como eu mostrei dos meninos, eu vou mostrar o das meninas. Aqui tem a roupa de todas as personagens. E essa aqui deve ser do mal, hein, Hulk? Olha aqui ela. Essa é do mal? É, esses diferentes que não são pessoas são do mal. E olha a Ladybug reversa. Caramba, que legal. Sim, sim. Agora a gente vai pro mundo da Ladybug. Ah, e se você quiser, também dá pra mudar a cor do corpo. Mas eu não quero mudar, não. Hum, eu acho que eu não quero mudar também, não. Porque eu tô desse jeito. Então, o primeiro lugar que a gente pode ir... Ó, a gente pode ir pro seu quarto. A gente pode ir... Eu não sei o que é esse lugar é aqui, porque eu não falo francês. A gente pode ir pro parque. E também tem os outros lugares. Mas eu acho legal a gente ir pra sala de aula da Ladybug. Ah, então vamos. Ah, tô aqui. Aí, chegou. Então, Hulk, como você não conhece nada da Ladybug, essa aqui é a faculdade dela, a escola dela. Onde ela e o Adrian estudam. E eles estudam juntos e não sabem a identidade deles. Caramba, e tipo, todo mundo da sala conhece eles ou como é que é? Não, conhece as pessoas deles. Não sabe que eles são os super-heróis. Então a gente vai estudar agora. Finge que eu tô de Marinette que você tá de Adrian. Eu vou sentar aqui no fundo. Ok, eu vou sentar... Deixa eu ver, deixa eu ver... Na frente. Você vai ser o melhor aluno da sala? Eu vou ser o melhor aluno da sala, porque eu só tiro na tabula. Ah, então eu também vou sentar na frente. A gente vai ser super inteligente. Olha, daqui dá pra ver tudo. Parece uma tela de cinema, essa lousa. Eu quero sentar aqui, ó. Ah, senta aí e eu sento aqui. Já tá. Tá bom, do lado? Tá, então tá bom. Tá, uma dupla de super-heróis estudando juntos. Pronto, que legal. Eu gostei dessa escola. E é muito maneira. Então, Ruki, tem como explorar mais a escola. Olha o tamanho dessa quadra. Caramba, que legal. E tem como a gente ir lá na rua também. Sim, é muito legal. Sério? Vamos. Sim, é só a gente sair por aí. Aonde será que dá esse caminho? Ah, agora eu entendi. A gente pode voltar pro lugar que a gente tava. Ai, é muito rápido. Calma. Ai, que legal. Eu não conheço nada daqui. Chegamos de novo pra onde a gente tava. Agora a gente vai ter que visitar outro lugar. Vamos escolher. Eu acho legal a gente ir pro seu quarto. Mas não ia, não. Ser muito legal pro seu quarto porque lá não ia ter nada meu. Só ia ter coisa sua. Então vamos pro parque porque eu acho que lá dá pra brincar. Tá, vamos lá. Vamos lá. Olha, que lindo. Sabia que o desenho da... O Hulk não chegou. Vamos esperar ele. Oi, ah. Chegou. Sabia que o parque da Ladybug é em Paris? O desenho se passa em Paris. Eles são muito chiques. Sim, eles salvam a cidade de Paris. Olha aqui. Essa fonte, que legal. Dá pra brincar. Vamos girar em volta dela. Nadar na fonte. Nadar na fonte. Mas isso aí já é rebeldia. Mas é legal porque a gente vai pelo menos nadar na fonte. Eu acho que aqui era pra ser um carrossel. Só que tá parecendo um cogumelo. É, realmente. É, aí é meio que um carrossel sem aquelas negócios de girar. Um carrossel que a gente tem que correr pra lá e pra cá. Gente, é um carrossel de pega-pega, ó. É, esse aqui é o parque. Sabe o que eu tô gostando bastante desse mapa? Dá pra se sentir a Ladybug mesmo, né? A gente podia ter super poderes. Pena que a gente não tem. Mas a gente pode visitar mais algum lugar. Porque aqui não tem mais nada. Ah, tem sim. Aquela estátua ali que a gente não viu. Vamos ver de perto. Que estátua mais esquisita? É, parece que é lua de areia. Ah, é a Ladybug e o Cat Noir de areia. Bora tentar imitar essa estátua? Tenta, sei lá, só em cima das minhas costas. Tá, você fica embaixo e eu fico em cima. Ah, a gente tá imitando. Pera, deixa eu dar um zoom aqui pra galera. Tão me imitando da estátua. Tô com o pé na sua cabeça. É verdade, galera. Que nota vocês dão pra nossa estátua? Pra nossa releitura? Ai, pera. Saí. Tava te machucando. Eu vou ficando muito engraçado. Tá, agora nós iremos pro próximo lugar. Porque a gente tá muito feliz aqui. A gente quer ficar aqui pra sempre. Se sentindo super heróis. E a gente vai ter que ir pra flechinha maluca de novo. Exatamente, 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 exatamente. Então vamos lá. Ai, me empurrou. Aqui eu acho que tá mais rápido. Pera, você vai... Não, Ruki, você tem que ir por aqui. Galera, tinha dado bug no mapa e eu não tava de ladybug, como vocês viram. Agora eu tô completamente de ladybug. Tirei aquela jaqueta e a gente voltou aqui pro hobby. Porque aquela flecha é tão maluca que foi tão rápida e a gente já chegou aqui. Então, Ruki, tá na hora de escolher o nosso último destino. E eu acho que é melhor ir pro quarto do Adrian e conhecer como ela. Eu já conheço, porque eu assisto o desenho todo dia. Só que você vai conhecer o seu quarto. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Eu tô indo. Você foi primeiro que eu? Deus. Ai, cheguei. Esse quarto é muito legal. Eu acho que é o melhor quarto que eu já vi na minha vida. Nossa, eu queria ter um quarto desse na minha casa. Você queria, Ruki? Na verdade, eu queria, né? Mas eu tenho. Esse quarto é meu. Ah, você tem esse quarto aqui no mapa. Eu tô falando na vida real. Ah, eu também. Eu queria, eu também queria, eu também queria. Olha, eu gosto de pista de skate. Mas eu acho que eu ia quebrar a perna. Nossa, dá pra gente sair correndo? Olha aqui pra você ver. A gente toma distância. Ah. Ó, a gente sai correndo e tipo... Parece que a gente tá de parquisa. A gente pode fazer tipo uma corrida. Você do outro lado, eu da sua área. Tá, pode ser. Então, vamos fazer uma corrida de Ladybug e Cat Noir. Vamos ver quem é o melhor super-herói. Apostando uma corrida. Vai. Três, dois, um. Ai, ai, ai. Cheguei primeiro. A Ladybug é sempre a melhor, Ruki. Tem que aceitar. É, talvez ela pode ser melhor, né? Mas o quê? Ah, ele também tem um jogo de dança no quarto. Eu ia amar um jogo desse. Caramba, que legal. Também tem esse negócio aqui, que é o jogo antigo. Já viu que você tá jogando aqui? Sim, jogo antigo. Como eu tinha visto aí mesmo, eu esqueci. Eu também esqueci. Ai, é video game, né? Isso é uma escada? Eu não tinha percebido. Calma, por onde eu subo? Ah, por aqui. Opa, tô subindo. Ai, 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 ai. Subi. Eu tô aqui em cima. Tô te vendo. Na verdade, eu não tô te vendo, não. Rui, agora eu percebi que ele tem muitos livros. Nossa, esse quarto é o melhor de todos. Ruki, você acha que a galera de casa queria ter esse quarto? Eu tenho certeza que eles vão querer. E eu acho que a galera também queria. Olha aqui que da hora também, Ju. Tem aquele negócio de jogar aqui, ó. Ah, jogar futebol. Nossa, foi sempre que eu não vejo um desse. Eu tô vendo no jogo. Então, Rui. Mas eu acho que é legal o quarto. É, muito legal. Já que esse aqui é o seu quarto, a gente pode ficar aqui pra sempre. Então, eu acho que a gente pode ver TV até a hora que a minha mãe pedir pra eu ir embora. Exatamente. Então, vamos sentar aqui, assistir TV e se despedir da galerinha. Então, eu tô sentada aqui e eu vou dizer tchau. Tchau, gente. Um tchau da Ladybug e do Cat Noir pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal e comentem aí embaixo se vocês querem mais Roblox. Porque eu tô amando gravar esses vídeos. Tchau.